aqui tá fundo é um buraco aqui ó aqui afundou igual diz a vocês tá vendo ó ó isso aqui afundou aqui é uma cova olha isso tamanho do buraco é a cova aqui ó e a numeração ali da plaquinha e aqui com certeza devia ter mais covas cara que os buracos tá aqui ó se passar aqui vai cair e agora me diz uma visão como é que eu tenho uma visão ó ó é vai afundando cara e roga e secou em secou porque aqui é buraco aqui eu não sei só cada cada pisado é um negócio que vai afundando cara ali mesmo se eu não vejo aquilo ali eu ia passar reto aqui para ir lá ó com certeza mas vai cair na cova você é louco e eu não gosto de andar devagar assim no mato eu prefiro andar rápido passa batido e agora a noite tá lascado em sem dúvida é louco tá me dando dor de cabeça aqui tá bom bom ó voy e ó o ó ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? 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 Não é mais uma madrugada Nós está na madrugada aqui de cedinho Logo cedo aqui pegando estrada Tá? O destino hoje aí O destino hoje aí, pessoal É... Tá encontrando, certo? Tem que ver um cara aqui apodando Aqui apoda logo no stop aqui, ó Ó, vai entrar na frente com tudo, ó Ó lá, ó Desliga Olha a merda que o cara faz Calhaçada Bom, enfim É... O destino hoje, pessoal A gente está encontrando um cemitério Onde foram enterrados pessoas alemães No local, certo? E é isso Eu espero conseguir pra vocês Se eu não conheci guia Pelo menos eu tenho fotos do lugar De 2016 Certo? Mas eu vou ver se esse local ainda existe Tá filmando lá pra vocês Ver se eu consigo isso Talvez no período da noite Álcool ali Quem tá Certo? Mas é isso É estar indo até o local Pra conseguir algo pra vocês Ok, pessoal? Partiu aí Porque, cara Eu vou andar aqui bastante Muito mesmo Até chegar aos lugares E o sol tá nascendo lá, ó Mas é isso aí Partiu? Bom, pessoal Como vocês podem ver O sol já tá um pouco mais pra cima aí Certo? Estou na metade do caminho É... Pelo que eu sei Tem uns bares E umas casinhas próximas lá O resto não tem mais nada É só pasto aqui, pessoal Certo? Então... Eu vou estar passando por esse lugar Pegando informação Pra mim chegar até esse local Eu não sei, pessoal Como vai ser Certo? E... Se tiver alguém lá Que possa estar indo junto comigo Pra mim mostrar o local certo E como vocês podem ver, ó Vocês tão vendo a estrada aí, né? Como é que é, ó Segundo Pelo que eu tô entendendo aí O cemitério fica uns 200 metros Pra dentro Pra dentro Do pasto Sendo que tem muitos lugares aqui Com plantação de arrendamento de cana Certo? Devido à usina E uns pedaços de pasto Cara, eu tô meio com receio De chegar nesse local aí, pessoal E eles já tiverem... Removido totalmente lá o local E feito uma plantação de cana em cima, cara Porque esse cemitério aí em 2016, cara Tudo bem, não tá tão longe assim Desde que as pessoas Respeitaram o espaço ali De quem foi enterrado no local Mas é isso Dando continuidade aqui Como eu disse a vocês Tô na metade do caminho Ainda tem muita estrada aqui Já andei bastante Mas é isso Vamos juntos Bom, pessoal Tô descendo aqui pra pegar uma informação Apesar que o rapaz ali atrás Já me disse que é depois da usina Após um riozinho Do lado direito Mas eu vou tá pegando aqui a informação Bom dia, tudo bem? Bom dia Tudo bem? Não vou filmar você não Viu por respeito aqui Eu vim pegar uma informação aqui A respeito do cemitério antigo Que tem lá Que tem as alemães Que foram enterrados ali Eu queria saber Como é que eu faço pra chegar lá É depois da usina Tem depois da usina É fácil a usina, né? Sim Opa, olha o garoto aqui, ó Vem cá, pai Vem cá Cheira o tio aqui Tá Você não entra na usina Você segue reto, né? Segue reto Você tira o sol pra lá, né? No rio Aí logo pra usina tem uma ponte Tem uma ponte lá embaixo É Aí logo lá em cima Mas é fácil ver Igual assim, ó A gente tá olhando a cerca ali, ó Dá pra ver os túmulos já assim Ou anda uns 200 metros pra dentro lá Então, eu acho, olha Vai ter uma igrejinha Logo depois da ponte Se não desmanchou Certo Assim é direita, né? Aí logo após Uma igrejinha Depois da ponte tem uma igrejinha também? Eu tô muito tempo Meu pai mora aqui Eu moro no Célio Certo Tô a vida aqui Deu nos ajudando a zelar aqui, né? Aham Mas muito tempo que eu não vou pra lá Pensei com a tona Não sei se ele desmanchou a igrejinha ou não Certo Depois da ponte teria a igrejinha assim à direita, né? Certo Aí você segue Vai reto Aí tem uma estrada de chão Mas você segue Ah, tá Desceu a ponte Tem uma estrada de chão à direita Você ainda segue mais um pouco É Mas aí você passa Aí você vai É igual as minhas coisas no plano lá em cima assim, né? Uma vez eu fui procurar lá Só que parece que Antes de chegar nesse plano Parece que virou tudo canavial É, então Boa parte é cana, viu? Mas pra baixo da cana, então? É, mas tem a estradinha Que vai pro São Mourão, né? Sério Aqui perto Não, eu sou É que eu não quero falar o nome da cidade que eu moro Porque Então, mas é Vai passar a ponte, né? Sobe Aí passou a igrejinha se tiver lá Não sei se desmanchou ou não Aí próximo tem uma estrada de chão Você segue reto o asfalto, né? Certo É, aí você vai ver uma Tem casa ainda ali por perto Mas é a direita assim, né? Logo no plano assim O próprio é a direita Aham Não sei como é que tá hoje, né? Porque antigamente Muitos anos a gente ainda via assim Não sei se alguém zela ou não Certo Mas deve ter É, eu tenho foto de quem tirou em 2016 Já tá com nove anos, né? Oito, sete anos Mas se ninguém mexeu lá Ainda existe o estúmulo Acho que sim Bom, eu vou lá, tá jóia? Tá ok Obrigado Então, qualquer coisa você pede informação pra alguém que teve por ali, né? Aham Se tiver um morador ali Se tiver morador, não sei, né? Certo Bom, então é isso aí, pessoal Seguindo aqui Bom, pessoal Dá pra ouvir o final lá longe Um, dois, três, três, dois, três, 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 três Tchau, tchau. Acabei de pegar a informação aqui, tá, pessoal? Com o senhor aqui que mora próximo aqui, certo? Aquela última árvore lá longe, diz que tem um coqueiro que marca o local. Ok? Bom, realmente tem a ponte aqui, passeia a usina, tem a ponte, a entrada de terra que tá visível ali, certo? E lá em cima, ó, a entrada aqui de terra à direita. Eu cheguei a procurar aqui uma vez, pessoal, mas eu tava procurando aqui, ó. Olha o trabalho que eu tive nessa parte aqui, ó, vocês não tem noção, pra tentar achar esse local. Mas enfim, diz que lá naquela árvore lá em cima, existe um coqueirão que marca o local. Com certeza tá no mato isso, que eu tô lascado. Você é louco. Ah, olha lá o coqueiro, ó, olha lá o coqueiro. Verdade. Pelas fotos. Ih, rapaz, mas tá na cana. Não é possível. Eu tenho foto aqui que dá pra ver esses coqueiros, realmente. Mas aqui é a árvore, olha lá o coqueiro, ó. Por isso que eu não achava, olha a altura que é aqui, ó, uma rampa enorme, cara. Tá bom? O sol tá batendo nos meus olhos, não consigo ver nada. Olha o coqueiro, olha o coqueiro. O sol tá batendo nos meus olhos, não consigo ver nada. Vou fazer o seguinte, eu vou subir por aqui, ó. Por aqui, vou beirar essa cana. Pra tentar ir lá, ó. Certo? Tá bom? Tá fechando o carro aqui, assim que eu subir o barranco ali, que é alto, eu continuo a filmagem. Acabei de subir aqui, ó. Darkside lá. Vamos ver. Tá ligeiro aqui, hein? Pode ter muito buraco aqui, cara. É isso. Acredito que se eu tivesse entrado por ali de carro, eu vinha aqui, ó. Até aqui em cima. Bom, até agora eu não tô vendo nada. Opa! Parece que eu já tô vendo um túmulo lá longe, hein? Ou algo parecido. Mas eu vou ter que entrar nesse mato aí, com certeza. Eu não peço licença aqui do local. O problema de entrar em cemitério... É acabar pisando num buraco de uma cova, algo do tipo. É, parece que o espaço tá reservado pra isso. Tem alguma coisa lá. Ali na ponta tem. Não é legal ficar andando nesse mato aqui, cara. É, não é legal. É, não é legal. Mas me parece... Ih, não é acertado aqui, senhor. Isso aqui? Ó. Se eu já não estiver pisando em cima de alguma coisa aqui... Você é louco. Tô vendo ali uma cruz. Acredito ser um dos túmulos. Tem tanto mato, pessoal, que talvez eu esteja andando em cima de um túmulo. Opa! Não é legal não, hein? Mato muito alto, cara. Ali tem uma cruz. Tô vendo outra pra lá, hein? É, não é legal ficar andando nesse mato aqui assim não, hein, pessoal? Você é louco, mano? Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Vai! Se marcar, eu tô pisando em cima das covas, cara. E tem uns bagulho por baixo desse mato. Olha aí, pessoal. Tem uma. Eu vou ser sincero pra vocês. Vocês imaginam aqui, ó... Desculpa. Um negócio antigo. E se isso aqui havia um túmulo aqui, uma cova, certo? De alemães. Corre o risco de isso aqui, eu pisar e afundar esse buraco aí, cara. Você é louco? Eu não sei mais aonde estão os outros aqui, ó. Só que eu tô vendo uma outra bem lá longe. Ah, não é legal ficar andando aqui, hein? Talvez por lá eu ia ter um acesso melhor. Tinha uma cruz de madeira enorme aqui também, cara. Aí, ó. Não é legal. Não gosto de ficar andando assim. Pessoal, vocês vão ter noção. Olha isso, olha isso, ó. Ah, cê é louco? Droga. Se tivesse mais baixo, esse mato ia me ajudar. Onde tá a estrada? Lá embaixo, ó. E pra chegar lá, tem chão ali ainda, hein? Oh, hum. Olha. Legal, pessoal. Tá cheio de tranqueira aqui por baixo, cara. Olha lá onde tem lá, ó. Uma cruz ali, ó. Muito logo. Muito alto de mato, ó. Estou expandendo o final, ó. Mas aparenta ter um caminho aqui, ó. Que alguém passou. Opa. Cê é louco? Achei que agora ia descer no buraco mesmo. Aqui outra. Olha aí. E aqui tá fundo, hein? Vou ter que dar a volta por aqui, ó. Aqui tá fundo, ó. É um buraco aqui, ó. Aqui afundou, ó. Igual eu disse a vocês, tá vendo, ó? Ó. Isso aqui afundou, ó. Aqui é uma cova, ó. Olha isso, tamanho do buraco, ó. É a cova aqui, ó. Tem a numeração ali da plaquinha. Aqui com certeza devia ter mais covas, cara. Porque olha os buracos que tá, ó. Aqui, ó. Se passar aqui, vai cair. Agora me diz uma visão. Como é que eu tenho uma visão? Ó, ó. Vai afundando, cara. Droga. Secou, hein? Secou porque aqui é buraco. Aqui eu não sei. Ó. Cada pisado é um negócio que vai afundando, cara. Ali mesmo, ó. Se eu não vejo aquilo ali, eu ia passar reto aqui pra ir lá, ó. Com certeza eu ia cair na cova. Você é louco? E eu não gosto de andar devagar assim no mato. Eu prefiro andar rápido. Passa batido. Agora a noite tá lascada, hein? Sem dúvida. É louco. Tá me dando até dor de cabeça aqui, cara. Ó. Deixa eu clicar aqui pra ver como é que tá ficando. Tá pegando legal pra vocês aí, pessoal? Espero que esteja pegando legal aí, ok? Você é louco? Aqui tem outro. Aqui tem outro. Ali tem mais cruzes. Aqui é mais fácil. Sem dúvida. Tem que dar o jeito de vir por aqui, ó. Onde tá a cerca ali, ó. Aqui. Aqui. Vocês tem noção que isso aqui é um cemitério alemão, cara? Outro ali, ó. Outro túmulo ali. Olha isso. É bizarro, não é? Quero achar a paquinha onde tem o nome aqui de um dos animães aqui enterrado. É muito difícil. Tá totalmente coberto. Não, não, não. Ali tem outro. Tem mais. É tudo local aqui, pessoal. É cova pra todo lado, ó. Tá vendo? É um cemitério, como eu disse a vocês. Aqui outro. Eu vi outro pra lá, ó. Lá longe. Olha lá, ó. Rolou. É difícil andar aqui, hein? Mas tem um caminho aqui, como eu disse a vocês, ó. Certo? Alguém passou por aqui, ó. Certo? Opa! Pode ver, ó. Tira. 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 Tudo ali, tá cheio Cara, tem muitos alemães enterrados aqui Devagar, cara, porque ele pode rocar Ó, pode ver que tá fundo Aonde foi enterrado Cara, onde tá essa placa? Nomes, essa alemã? Caio Deixa eu assistir Olha lá Olha lá Esqueciou Olha lá 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 Esse aqui tá com um jeito que ela é jovem, hein? E o sentido aqui que eu tô entendendo? Os pés virados pra estrada. E não pra cá. Os pés virados pra estrada. Bom, pessoal, eu fiz uma filmagem em um cemitério indígena. Que tinha um sentido. Da posição do corpo. Da posição do corpo dentro do local enterrado. Certo? Uma forma de limitação pro outro mundo. Cara, a filmagem deve ficar muito grande aqui pra vocês. Eu não sei se aqui teria a mesma... Cara, vi uma cruz aqui de madeira enorme. Pelas fotos. Mas com certeza tem muito mais coisa aqui, ó. O mato tá bem alto, pessoal. Tá bem alto mesmo. Certo? Com certeza eu vou retornar aqui à noite, cara. Opa! Pisei em cima de algo aqui, ó. Tô falando. É plaquinha em cima de plaquinha. Ó, tudo de madeira lá no fundo ali, pequenininha. Ó aqui onde tem aqui, ó. Tá bem escondido, ó. Opa! Acho que eu achei o nome, hein. Tem um túmulo. Tem um túmulo. Mas esse aqui, o túmulo que mostrou o nome do alemão, não. Mas eu como falo pra vocês, ó o jeito que tá, ó. Certo? E é muito antigo, pessoal. O jeito que são aqui os sarcófagos, ó. Tá vendo? Você é louco? Com certeza. Esses matlatos são lugares. Deixa eu ver se tem nome aqui, ó. Acho que deve ter nome. Bem difícil de ler, pessoal. Peço licença aqui novamente do local. Cara, que marcação são essas aqui. Essa licença aqui do local. É muito difícil, cara. Mas é em alemão, tá? Isso aqui tá escrito em alemão, ó. Aqui, ó. Tem letrinhas aqui, ó. Escritas. Foram marcadas na lápide. Certo? Isso tá escrito em alemão, ó. Bom, pessoal. Vou tá encerrando aqui, ok? E a noite... Com certeza, se eu despuxar aqui, vai aparecer mais nomes aqui, ó. E a noite eu faço um retorno aqui. Muito alto o barranco ali, pessoal. Sem chance ali de querer descer ali. Tem mais um ali, ó. Ali, ó. Vai ser licença aqui também do local. Não dá pra ler direito. Mas é em alemão. É em alemão, ó. É difícil de ver aqui, ó. É em 29. Não sei o que 29. Então é antigo, hein? Você é louco? Bom, finalizando o vídeo aqui, ok? Pra depois, no período da noite, fazer um retorno. As mãos sujas de terra, cara. De cemitério, não é legal? É isso. Até a noite. Fui. Tinha acabado de sair ali, pessoal. E olha aqui, ó. Eu acho que aqui dá pra ler legal, hein? Em 1945. Aqui já os restos mortais de Olinda Barrisson. Barrisson. Tenho certeza se isso aqui... Pode ser que nem todos sejam alemães aqui. Mas tem túmulo alemão, sim. Como vocês viram os nomes ali, ok? Difícil de ler, apagado. Mas é isso. Vou continuando aqui. Você é louco? Olha o que eu tô achando, pessoal. Olha isso. Olha o mato quebrado. E esse mato quebrado, a forma que ele tá quebrada, ele mostra que ele tá quebrado. Tem pelo menos aí um dia e meio, talvez dois. Pela forma que tá quebrado e não secou ali a parte quebrada. Certo? Então o que acontece? Olha a forma que tá macetado aquilo, ó. É muito estranho. Tem algo estranho aqui, pessoal. Se não são pessoas que vêm aqui orar, algo do tipo. Certo? A forma que o mato tá amassado é obscuro. E isso eu digo pra vocês. Com certeza eu vou voltar à noite, cara. Só que eu vou também colocar aqui no meu coturno aqui. Uma perneira dessas que eles usavam antigamente pra cortar cana. Porque se alguma cobra me pega no meio desse mato aí, cara, ela bocanha. Ela bocanha a perneira. Certo? Uma defesa a mais. Não que eu esteja livre, né? Num bote maior. Mas é isso. Ah, olha isso, cara. Obscuro. À noite aqui o negócio vai ficar louco, cara. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Sem dúvida. Aquele que eu fiz ali de andar por aquele local, ali eu não passo mais. Eu vou entrar sim aí dentro do... desse cemitério. que seja por aqui, que seja por lá, certo? Mas não aquele caminho que eu fiz lá cortando tudo aquilo lá. Você é louco. É um risco muito grande de encontrar uma cobra peçonhenta aqui. Isso é mordido, cara. Vocês têm ideia? Eu tô distante das cidades aqui, pessoal. E até eu chegar a um local, cara, vai levar muito tempo. Finalizando o vídeo aqui agora sim. Finalizando o vídeo, ok? A não ser que algo venha a acontecer aqui. É, a noite o chicote vai estralar, com certeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Apenas de decepção De um corpo evoluído E uma história na história De um inimigo que me tirou Da escuridão E pelo que sou o meu corpo Onde a morte nunca passa O descaso da ausência e da afetação Que bateu O voz de destruição Interessando e desse mundo da vida Faça te mostrando que não tem razão Palavra sou E pelo chão Passa a passo Sentimento de libertação Interessando e desse mundo da vida Faça te mostrando que não tem razão Com essas todas Um sonamento de destruição Contra e cumprindo E uma história na história De um inimigo que me tirou Da escuridão De um inimigo que me tirou 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 Legenda por Sônia Ruberti